Adoro falar sobre briga por terreno Aí o terceiro episódio de House of the Dragons House of Dragons O terceiro episódio, pelo que eu entendi, ele basicamente diria em torno de casamento e caranguejo A lua de mel no coco bambu Nossa, a majestade casou, teve um filho homem Leva lá o filho pra dar um peão Rhaenyra tá com a dor do filho mais velho Agora que tem um bebê homem, ela tá se sentindo meio deslocada, meio de lado A sociedade tá toda Uh, temos um cara herdeiro, temos um homem Engorda caranguejo, tacando terror Daemon, tacando terror Rhaenyra tá poucas ideias Rhaenyra recebendo propósito de casamento a rodo O reino tá sendo um Tinder pra Rhaenyra Aí ela vai negando todo mundo com a grande e poderosa que ela é Fica amiga parceira só se for amiga solteira do coco Menina tá se sentindo deslocada perante o reino Porque tá todo mundo só focado no moleque Aí a Rhaenyra tá naquela coisa de Ai, agora que chegou um homem aos 45 do segundo tempo É fácil, né? O moleque tem dois anos de idade Aí o outro tá manipulando a Alice A gente até morrer pra que o Egon seja o rei Óbvio, porque é neto dele Esse aí manipula, hein? É a nossa Karol Conká Na moral, ninguém tá botando fé que a Rhaenyra vai ser a rainha Muito difícil ser mulher nesses tempos modernos As batalhas tão torando Damon enchendo a paciência do rei Você já me encheu a paciência, Maria Joaquinha Que fala que vai mandar ajuda lá pra batalha Aí o Nossa Majestade habla Falou pra Rhaenyra, lançou logo o papo Que ela que vai ser a rainha mesmo Jurou pela mãe morta da menina Falou que ela tem que casar assim Não tem essa palhaçada não Mas que ela pode casar com quem ela quiser O que já é um grande avanço aí, rapaziada Damon recebe a cartinha falando que vai receber ajuda do irmão Então chega lá pro Engorda Caranguejo com uma bandeira branca Era tudo fake Meteu o loucão na batalha Matou o Engorda Caranguejo Menina, chegou com o dragão Tudo loucura É o fim do Caranguejo Fecharam-se as portas do Coco Bambu E é muito louco que a gente já foi apresentada a três dragões dos nove E aí ao longo da série a gente vai vendo mais Foi o pior resumo que eu poderia ter feito do terceiro episódio E não esquece que semana que vem tem mais